O Galaxy A54 é a atualização de um dos aparelhos mais vendidos da empresa. Nesse ano, eles decidiram trazer traseira de vidro e design muito semelhante aos telefones da linha S, além de câmeras muito avançadas para a faixa de preço em que ele pretende estar inserido. É realmente um smartphone para aqueles que querem criar, bem como a própria empresa parece posicioná-lo. Será que esse tipo de abordagem faz sentido? Será que o nível das câmeras está tão melhor assim? Vamos analisar tudo isso no vídeo de hoje para você entender se faz sentido ou não para você. E claro, se você gostar dele, tem links na descrição. Outras dicas legais é você usar também o nosso grupo de ofertas, que está linkado aqui embaixo, e o comparador EscolhaSegura, que é a nossa extensão e aplicativo Android, que compara preços, testa cupons automaticamente e te permite criar sempre alertas para pagar mais barato. De novo, está tudo na descrição e roda a vinheta para eu começar a análise. Para começar, de cara já dá para ver que a Samsung fez uma unificação visual em toda a sua linha. Saiu a câmera para efeito desfocado, não tem mais o relevo na região das câmeras, e o conjunto ficou exatamente igual ao do S23 e S23 Plus, são três câmeras. A parte traseira do smartphone é totalmente de vidro, com a lateral ainda em plástico, mas essa mudança já é suficiente para ele ficar com uma cara de celular premium. Eu cheguei a confundir ele com o Galaxy S23 Plus durante alguns testes, porque eles têm o tamanho exatamente igual. Claro que eles não são 100% iguais. Nós temos diferenças sutis, como a posição do flash, a bandeja para chip e a espessura do smartphone, que é maior por aqui, mas são detalhes que podem ou não entregar o modelo que você está usando. Apesar do tamanho maior, vale lembrar que o A54 não é pesado, e isso ajuda na hora de manusear um smartphone tão grande, principalmente por um período mais longo. Um ponto negativo, falando ainda em construção, é que essa borda de plástico pode se desgastar, e essa pintura pode riscar bem fácil. O ideal é comprar uma capinha para usar com ele, já que a empresa não manda mais esses acessórios na caixa. Ah, e isso vai ser bom por outro motivo, porque a tampa traseira, ela pega muita marca de dedo. Já na frente do smartphone, nós temos algumas características importantes. A primeira que eu preciso falar é de uma espécie de rebaixo na tela, é coisa muito pouca, tá? E talvez seja até uma tentativa de proteger mais a tela ao colocar na mesa ou algo assim. Parece que a borda, ela sobe um pouquinho mais do que a tela. Não chega a ser um problema, e isso pode até ajudar você a aplicar uma película nesse celular aqui. Com relação ao display em si, esse ano as bordas aumentaram e o tamanho da tela diminuiu. Como eu já havia comentado, esse cara, ele tá com o mesmo tamanho do S23 Plus, alguns milímetros até maior, só que a sua tela tem 6.4 polegadas. Pra quem curte um celular pequeno, precisa ficar atento, pois ele acaba perdendo nesse quesito. E é onde ele meio que entrega a faixa de preço em que ele tem que estar inserido e suas especificações. E no fim, essas bordas espessas incomodam até um pouco mais do que o salto na carcaça que eu comentei anteriormente. Em contrapartida, a tela continua com resolução Full HD. O painel por aqui é um Super AMOLED, com 120 Hz de taxa de frequência e 1000 nits de brilho. Só que a qualidade, ela não é tão alta quanto a dos modelos topo de linha. Esse ano, a tela veio menos saturada por padrão e é engraçado, porque parece que ela tá mais distante do vidro externo do que os outros modelos. É um pouco estranho eu falar isso, mas ela é mais reflexiva e parece que tem uma camada adicional por ali, o que faz eu achar que ela não é tão legal quanto a do Galaxy A53, por exemplo. Se você gosta de uma tela bem bonitona, eu diria, pega o modelo do ano passado. Mas esse aqui não faz feio não, tá? Eu só tô falando que o do ano passado era melhor. Como esse celular recebeu uma atualização de processador, que eu já vou falar um pouquinho mais pra frente, a taxa de atualização de 120 Hz tem funcionado bem na interface do sistema, no Chrome e nas redes sociais. Mas nada de esperar que ele tire proveito total dessa função nos jogos. De modo geral, eu gostei da tela, eu preciso reforçar isso. É só que, de novo, existem alguns modelos anteriores da marca que faziam isso melhor. Ela tem um brilho muito alto e isso pode te ajudar no dia a dia, mas achei que ela realmente reflete um pouco mais, dependendo da situação. E claro, antes da gente começar a passar pelo desempenho e pelas outras características, eu tenho que te falar uma coisa. Você já é inscrito por aqui? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de clicar aqui embaixo e ativar o sininho, porque a maioria de vocês passa pelo canal sem nunca se inscrever. Se inscrevendo, você nos ajuda a continuar produzindo vídeos como esse. E claro, deixa eu continuar agora. Quando falamos de processamento, o A54 tem um desempenho interessante, mas que fica atrás do Snapdragon 7 geração 1 e, consequentemente, do Snapdragon 7 geração 2. O soque escolhido por aqui é o Exynos 1380, que teve avanços de 400 para 500 mil pontos no AnTuTu. A empresa também abandonou as versões com 4 GB de RAM, mantendo só os de 6 e 8 GB. No armazenamento temos opções com 128 e 256 GB, sendo que essa última só conta com a opção mais alta de RAM, então é 128 com 6 e 256 com 8. Felizmente, a Samsung ainda não removeu a expansão de memória dos seus intermediários, então dá para expandir sim, pegar o 128 e colocar um cartãozinho adicional. Mas nós não temos mais a entrada de fone de ouvido, que é algo que me incomodou um pouco. É o que parece daria para encaixar sim o componente no smartphone, porque ele está com um tamanho bom. Usando ele no dia a dia, o smartphone foi bem, mostrou fluidez e velocidade para executar a maior parte das tarefas. Às vezes eu até que notei um pouco de lentidão para abrir os jogos, mas não foi nada problemático. Logo depois que os jogos abriram, eles rodaram sem problema nenhum e sem engasgar. O Exynos 1380 não esquenta tanto, e ele fica com uma temperatura muito boa ali, parecida com a do Galaxy S23, por volta de 38 graus. Mesmo jogando por bastante tempo o Genshin Impact, que é o game mais pesado dessa lista, ele não sofreu para rodar e não perdeu frames. Da mesma forma, o Call of Duty, o Low Wild Rift e o Asphalt 9 não tiveram quedas, não deixaram ele muito quente. Segundo o site NanoReview, o avanço do 1380 foi de 40% em relação ao 1280. Eu fiz um benchmark no Geekbench 5 e o resultado também foi bastante próximo do site. Infelizmente nós não temos um A53 no momento aqui para comparar, mas já estou providenciando um, porque eu fiz uma pesquisa na aba Comunidade e vocês querem muito esse comparativo. Só que tem um ponto que a gente precisa falar, né? Se houve avanço no processamento, será que aconteceu algum prejuízo na bateria? Esse processador, ele está mais potente ou só uma atualização que manteve tudo por igual? Olha, o que eu consegui notar foi um consumo muito equilibrado, com um leve aumento em redes sociais, navegação do Chrome e vídeos. Asphalt 9, por exemplo, levou 12% de bateria em uma hora, já o Aldrift levou 14%. O COD seguiu com um consumo de 15% por hora, enquanto que o Genshin levou 19%, é o maior vilão nesse review. A bateria se mantém com 5.000 mAh de capacidade e continua compatível com o carregador de 25W, que é rápido, mas na caixa só vem um de 15W. Olhando para os testes que fizemos lá no ano passado, com o antecessor dele, ambos estão consumindo quase que a mesma coisa, sendo que o smartphone atual ainda otimizou o consumo de energia no YouTube em gravação de vídeo, o que ajuda bastante a continuar equilibrado, mesmo sendo mais potente. O tempo de carregamento também deu uma reduzida de 15 minutos no total, saindo de 2 horas e 5 para 1 hora e 40, o que é bom. Ainda é bastante tempo, mas é o suficiente para quem sempre coloca o celular para carregar antes de dormir. Com 30 minutos na tomada, ele já atingiu 30% de bateria, e depois de 1 hora já tinha 54%. Se você for nas configurações e ativar a proteção de bateria, que limita o carregamento até 85%, você pode acabar precisando de 1 hora e 35 minutos para chegar nessa marca, mas certamente esse celular vai durar por mais tempo. Se você não tem problemas quanto a isso e possui um carregador de 25 watts em casa, dá para reduzir o tempo em alguns bons minutos. O fato é que a Samsung tem feito um bom trabalho nos seus intermediários e também no sistema operacional, e quando você une essas duas coisas, traz um equilíbrio bem bacana no quesito bateria. Só que o que mais importa aqui, na minha opinião, são as câmeras, e nós temos 3 sensores na traseira e um na frontal, ou seja, tchau conjunto com 4 lentes. Eu acho que isso não é um problema, eles aproveitaram para colocar sensores melhores, afinal, o que tinha anteriormente era um sensor auxiliar de desfoque, que não era necessário. O que temos agora em ordem aí que eles aparecem é um sensor ultra-wide de 12 megapixels, que é esse de cima, uma lente principal de 50 megapixels, e um sensor com 5 megapixels para fotos macro. O flash LED está aí também e pronto, acabou. Apesar de termos perdido resolução nesse sensor principal, nós não perdemos qualidade. O smartphone ainda está entregando boas fotos, uma mescla de um sensor um pouco melhor, e também do sistema de software que ele tem por aqui. Vale até ressaltar isso, existem muitos sensores nesse exato momento com 50 megapixels, mas a qualidade desses sensores difere bastante. Você pode ter alguns com abertura maior ou com algumas outras características. No caso da Samsung, eles optaram por ter uma estabilização ótica, e não só uma estabilização ótica normal, mas sim uma de 1.5 graus, que era o que a gente tinha lá no Galaxy S22. Então é um sensor mais atual e com um pouco mais de tecnologia do que outros modelos de entrada andam trazendo. Uma coisa que eu percebi, no entanto, é que quando nós temos muitas cores na imagem, ele acaba saturando demais. Quando a foto é um pouco mais monocromática ou com uma certa dominância de tom, as fotos aparecem um pouco mais apagadas do que o padrão. Então ele está um pouquinho confuso nessas cores, mas eu sei que tem muita gente que gosta desse tom mais saturado que ele traz. A gente já está preparando um comparativo com o Galaxy S20 FE, porque vocês pediram, e olha, isso chegou até a me incomodar um pouco mais quando comparado com esse outro modelo. Mas voltando para as fotos, em várias situações eu gostei do resultado, em outras eu acabei achando muito artificial. O mais interessante dessa câmera de 50 megapixels, é que ela consegue realmente fazer um zoom bom de duas vezes, utilizando os 12 megapixels que tem no meio dessa foto. Então não precisou de um sensor adicional. É algo que outros smartphones já estão fazendo com qualidade e que eu gostei bastante de ver por aqui. A câmera ultrawide também agradou, e com 12 megapixels, sem quad pixels, sem muita firula, o sensor não entregou tanta saturação, ele entregou mais a realidade. Ele traz para a cena aquilo que o olho viu, então eu gostei também do resultado. A lente macro é uma dificuldade sem tamanho para ser usada, no entanto. Eu tentei várias fotos e várias distâncias do objeto, mas não consegui fazer uma imagem que tenha me agradado. Seria interessante que a Summit tivesse colocado uma lente de zoom, quem sabe de três vezes, mesmo que de 5 megapixels, para ajudar. Mas está ficando meio complicado, porque se o sensor principal faz isso de um jeito bom, não tem porque a gente ter, às vezes, um sensor mais barato aqui embaixo. Só que precisa seguir a linha, precisa ter três câmeras, não é? Só que tem algumas outras características em todos esses sensores que são importantes. A empresa trouxe o Nightography para a linha A, um recurso que antes só era visto na linha S. Isso só é possível com a estabilização ótica, que eu já comentei ali atrás. E o smartphone faz um bom trabalho com a câmera principal, mas a quantidade de ruído e pós-processamento, às vezes, pode te decepcionar um pouco. Tem que pensar que, além disso, nós precisamos de um processador forte para fazer esse trabalho, mas já é melhor do que outros modelos intermediários. A Selfie se mantém com 32 megapixels, tal qual é na linha Fun Edition, e ele conta com a tecnologia quad pixel, igual no sensor principal. Isso traz fotos com a lente frontal com uma qualidade bem legal para o intermediário. Para ser bem sincero, entre os concorrentes, a Samsung não tem ninguém na mesma categoria que consiga fazer selfies tão boas. Na traseira talvez tenha competição, mas na frente, realmente, a dele está muito legal. A única coisa que eu senti falta aqui foi a opção de escolher entre um tom frio e quente nessa lente de 32 megapixels, tal qual é nos modelos premium. Pelo visto, a Samsung não quis trazer tantos recursos para o intermediário. Eu gosto do resultado, mas eu também senti que, em fotos coloridas, ele dá uma saturada, enquanto em fotos com menos cores vibrantes, ele dá uma caída na saturação e deixa um tom mais dark, mais misterioso. O ponto mais interessante para mim dessa câmera, no entanto, é que ela grava em 4K com 30 frames por segundo. Pensa só, é um celular intermediário, feito para criação de conteúdo, e ele vai gravar com a maior qualidade que, geralmente, você vai conseguir trabalhar com o vídeo. Esse tipo de upgrade em celulares intermediários são muito importantes, e eu quero mostrar um exemplo de como essa câmera se sai nessa gravação em 4K. Olha só, esse daqui é um exemplo do microfone em ambiente aberto, com o vento, e também mostrando um pouco da câmera frontal dele, gravando em 4K enquanto eu ando. Então, dá para já checar bem a qualidade dela. Ah, e como a gente está falando de câmera, eu quero mostrar agora um vídeo mostrando a estabilização da câmera principal e a transição entre a câmera de 50 megapixels para a ultrawide e também um pouco daquele zoom que eu falei, que é você pegar e botar duas vezes usando o sensor de 50 megapixels. O resultado, na minha opinião, é bom. O resumo, então, é que eu gostei do A54, eu não posso mentir. Ele traz uma tela boa, apesar de mais reflexiva e pior do que do A53, só que ele tem câmeras realmente muito boas, que melhoraram ano a ano. Ele tem também uma construção muito bonita, um pouco mais larga, e ainda mantém a qualidade dos aparelhos Samsung Galaxy. Temos que falar também que ele tem software e funções adicionais que só a marca tem. Então, ele tem o pagamento com o Samsung Pay, o IP67, e o software da marca que tem aquela transição, você consegue pegar o seu celular antigo, passar para o novo com todas as configurações, você consegue parear com a sua TV. Acho que esse ecossistema da Samsung, mesmo nos intermediários, é um grande diferencial dele. O resultado é um smartphone maduro que mostra uma identidade e que peca apenas por uma coisa, que é o preço alto de lançamento. Em uma promoção que vai até abril, os telefones chegam com o dobro de armazenamento ou com o Galaxy Buds Live, com validade até o dia 9 do próximo mês. Ou seja, comprou o 128, leva o de R$ 2,56. O preço da versão mais básica, que é vendida aqui no Brasil, é R$ 2.900, enquanto a mais cara é R$ 3.400. Já dá para encontrar por R$ 2.600 o modelo do 128. Só que tem um ponto importante aqui, tá? Para quem não lembra, o A53 chegou por R$ 3.500, e já apareceu por R$ 1.700 perto da Black Friday. Agora está ali perto dos R$ 1.900. Se o A54 conseguir ficar abaixo dessa faixa de R$ 1.700, R$ 1.800, ele pode se tornar uma das melhores câmeras abaixo de R$ 2.000, com essa frontal gravando em 4K. É uma das melhores ferramentas para criadores. Mas de novo, enquanto ele não chegar nisso, não é um preço interessante, porque tem outros modelos que podem até entregar mais. Você pode pegar um S21 FE, você pode achar às vezes um S22 em promoção, você pode pegar um S20 FE, que está um pouco mais caro, mas quem sabe abaixa um pouco de preço. Um A73, um A53, tem tudo isso aí na frente dele. Então, fica de olho nos preços, instala o comparador EscolhaSegura aí, cria um alerta para ele, se você se interessou, e claro, não esquece de todos os links que temos aqui embaixo. Se gostou do vídeo, like, comentar, me diz o que achou desse modelo, e claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, meus amigos, e até mais, tchau, tchau!